A Cantor Fé tinha até comentado, né? Que tem duas edições anuais, né? Vai ter em outubro, né? Continuou tendo em 2020, 2021, mas essa edição agora é de outubro, 15 de outubro, até o começo de novembro. Vai ser online, vai ser predominantemente online, e vai ter offline também, presencial, né? Mas ainda não interessa como vai ser isso. Então vai ter uma visitação mais restrita, né? Mas normalmente tem gente do mundo todo, né? Muita gente, então acredito que em 2022, em abril, já esteja normalizado a visitação, né? Então é possível. Aí já pegando o gancho na outra pergunta, não é difícil, né? Antigamente, provavelmente, era bem mais difícil. Há 20 anos atrás era mais complicado. Hoje não é difícil, é muito simples, né? Muito, muito simples. E tem muitas empresas, inclusive, que oferecem serviço, agências de turismo, ou mesmo por conta própria, é possível, é possível ir. Não é difícil. Hoje a passagem, você compra uma passagem na internet, qualquer, no site das companhias ou em uma agência de turismo, é tranquilo comprar. A hospedagem também hoje é possível fazer em qualquer site, booking, etc. É possível você reservar por conta própria. E ir para a canta oferta é gratuito, né? Faz só inscrição no site, não tem custo nenhum para isso. Então, a estrutura lá é muito boa. Você vai, da maioria dos hotéis, vai de metrô para a feira ou de ônibus. Tem os ônibus que os hotéis levam para a feira. Então, para quem quer ir para a feira, o foco ali, visitar a feira, é tranquilo, muito tranquilo. O que vem acontecendo, agora nas edições online mudou um pouco, mas como é que é tradicionalmente? São três semanas de feira, em três segmentos que mudam um pouco diferente. Então, tem a primeira semana, a primeira semana sempre começa 15 de abril ou 15 de outubro. No caso, 15 de outubro, digamos, se fosse a feira tradicional presencial. A primeira semana é um determinado segmento, máquinas de pequeno, médio e grande porte, material de construção, materiais elétricos, vários segmentos. Na segunda semana, são outros segmentos, papelaria, presentes, alguns outros segmentos. Na terceira, moda, confecção, produtos de saúde, produtos médicos, hospitalares. Então, é mais ou menos assim, tem essas três semanas. Nas edições online, estava sendo tudo meio, tudo junto, não tinha essa divisão.